eu sou rafael souza bem vindo no meu canal deixa o like deixa o joinha sininho nada perder um vídeo hoje da minha história pra vocês então eu tô passando aqui pra vocês minha alegria do que eu tô passando aqui mas felicidade da minha história porque eu passei tudo eu tudo eu passei bodidade entendeu tinha uma casinha morava nessa casa na outra casa eu morei e a minha mãe minha mãe minha mãe correu aqui pegar terreno grande é aqui é o treino tem três terreno grande entendeu porque a gente a gente morava aqui que teve sim sítio cavalo tudo a gente não tinha de afalto é tipo de as fa a rua de pincho não entendeu porque a gente morava na terra na lama entendeu porque porque sim porque a gente morava bastante a gente sofreu bastante aqui também a gente a gente não a gente não tinha nada solar a gente tinha uma água também e por tudo deu na história também é da parte da outra eu quero atrás da minha carreira do YouTube eu quero o grande YouTube também tô gravando para vocês eu quero querer ter uma casa um carro uma moto entendeu quero montar minha família junto entendeu bastante e a minha conquista felicidade viajar para esteiro que não conhecer a Argentina a minha irmã mora e tudo bem eu quero ir para a praia eu quero ir para a minha família também e São Paulo também quero curtir com meus primos entendeu morava com eles fazer conteúdos com eles tipo de desafio com eles entendeu e é isso porque bastante da eu quero crescer eu quero crescer eu quero crescer e aumentar meus ações tudo tá tudo certo da minha carreira sonho é tudo eu tudo eu passei assim entendeu e alegria também é porque a gente eu quero ter abrir um tipo de abrir um tipo de mansão uma aqui uma casa gravação mossão eu vou ter primeiro minha casa vou ter o domínio fechado com a piscina todo mundo eu quero eu quero chamar todo mundo virar fluência tiktok kauai Estragã Entendeu? É isso, porque eu quero abrir esporte, entendeu? Esporte meu é academia, eu faço, tudo bem? E quero bastante, quero trazer todo mundo comigo, gravar comigo, fazer brigadeira também, quero realizar meu sonho, porque abrir minha loja, entendeu? Também vou ter meu de segurança, vou ter, entendeu? Vou ter meu carro, entendeu? Eu quero chegar sem inscrito, quero bater ou minhão de inscrito. É meu sonho, não ter uma placa, entendeu? Chegar assim, nossa, que felicidade. E eu cheguei, se fiz, entendeu? Pra gravar, entendeu? É isso, porque isso daqui é minha história, pra vocês, é amar vocês, por unidade que você me deu, entendeu? Porque vocês vão seguir, e eu também. Tudo fácil pra mim, pra minha minha felicidade. Tô aqui, na minha casa, gravando pra vocês, entendeu? Muito, é assim, muito fácil, não é mais difícil, entendeu? Eu quero dar um carro, vou ter dois carros, também. Vou ter o outro carro, vou ter da minha loja de empresa, também, da minha marca, da minha loja, entendeu? Eu quero, é, tudo o formato, vou trazer esporte, é, futsal, academia, jiu-jitsu, shudô, motai, entendeu? E é isso, porque é tudo. Meu sonho é abrir um, é, estúdio de música, todo mundo quer cantar, quer virar famoso, internet, todo mundo. E eu tô bem, eu quero virar famoso, internet também. Meu sonho é ter isso, a minha conquista, quero arrumar minha casa. Essa casa aqui, eu botei outra casa, eu botei três casas. Condomínio, ó, condomínio, também, fechado. Terreno também, condomínio, não tem. É, bonearo, São Paulo, também botei, três casas, entendeu? Passaram, é, passaram de, de semana, entendeu, com a minha família. É isso, porque eu quero citar uma coisa. Pra vocês, pra vocês, amar, eu, de tacutino, eu, bastante, é, felicidade. Tá bem? Tô aqui, ó, livre. Gravando pra vocês, meu sonho, minha história pra vocês. Entendeu? Tô passando aqui só, é, crescendo sem vocês. Entendeu? Tô, apoio pra mim, tá curtindo meu canal, entendeu? Tô passando aqui, obrigado por tudo. Eu passei, tudo, eu fofoco aqui, entendeu? E, bastante, alegria. Quero, nossa, vou, muito bem, quero fazer um projeto também, lá no fundo. Também, área de lazer, piscina. Lá vou deixar a TV, vou, eu vou comprar, home teach, também, colabar com TV, curtir a música, jogar sinoquinha, entendeu? É isso, porque eu gosto, entendeu? A minha família reunida, amigos, primos, primas, entendeu? Eu quero, eu quero ter que conhecer vocês. Gravar com vocês. Pegar, pegar amizade com vocês. Entendeu? É isso. Pra você amar, eu, obrigado por tudo. É isso, entendeu? Vou deixar isso aqui, um vídeo aqui pra vocês. Comenta no meu comentários, deixa em comentários. Eu vou trazer mais um trollagem pra vocês, também. E, é isso, entendeu? Obrigado por tudo. Então, é isso. Porque eu vou deixar esse vídeo pra vocês. A gente tá assistindo do lado da telinha. Vou deixar aqui, tá bom? Deixa o like. Tamo junto. Entendeu? Sina o sininho. Deixa no descrição. Bate o sininho. Nada, eu perdi um vídeo, meu, do Rafael. Tá bom? Um beijo. Sou Dal, também, do Grão, pra vocês. Sou Dal. Eu, sim. Sama, eu sou Dal. Obrigado por tudo, entendeu? É isso. É gravar, todo mundo. É isso. Beijo pra vocês. Até isso, também. Vou deixar aí esse vídeo pra vocês, também. Deixa o like. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.